Bom pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações sem filtro, preto no branco, a verdade nua e crua, né? Como se diz aí, as pessoas não gostam da verdade nua e crua, né? Se não, se gostasse elas sairiam daquele canal lá e iriam buscar informação em outros lugares, né? Mas elas amam ter o ego amassageado, aquela coisa da minoria que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, mas não é isso que eles querem, né? A minoria quer impor as suas leis aí, as suas regras para cima da sociedade. Então por isso que eles curtem aquele outro lado lá, porque só massageia o ego deles. Deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, aciona o sino das notificações e vamos assistir esse corte, vale a pena assistir até o final, tá bem interessante. Em Brasília, o Tribunal Superior Eleitoral começou a discutir nesta terça-feira uma série de regras para as eleições municipais deste ano. Entre os assuntos estão normas sobre o registro de candidaturas, propaganda eleitoral, prestação de contas e fake news na eleição. O debate inclui ainda a regulamentação do uso de inteligência artificial pelas campanhas. O tema será abordado na quinta-feira, último dia das audiências públicas. De acordo com o texto apresentado pelo TSE, os candidatos que usarem inteligência artificial terão de deixar explícito o uso da tecnologia para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou ainda sobrepor imagens ou sons. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Começamos nossa rodada de análise e comentários com você. As audiências do TSE estão sendo transmitidas pelo canal do Tribunal Superior Eleitoral no YouTube e estão sendo conduzidas pela ministra do STF, Carmen Lúcia. Hoje, por exemplo, na audiência que ocorreu na manhã desta terça-feira, participaram o ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, ministro da Defesa também José Múcio e a ministra da Mulher, Cida Gonçalves. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. E a sessão conduzida pela ministra Carmen Lúcia, aquela do Cala Boca já morreu em 2016 e que em 2022 apoiou a censura descarada no Brasil. A censura. Um documentário foi censurado antes de ter ido ao ar. Nós fomos proibidos de dizer que Lula era amigo de ditadores e tantos outros absurdos. O curioso é que nos nomes que você leu, Paula, ministra Carmen Lúcia, outros ministros ali, muitos que direta ou indiretamente apoiam a teoria do golpe em 8 de janeiro, ali do lado deles o ministro da Defesa José Múcio Monteiro, que explicitamente disse que não houve golpe no 8 de janeiro, houve uma baderna generalizada, vandalismo. E aí, Paula, olhando pra frente pelo que o TSE está propondo, como é que vai ficar a discussão sobre o que é fake news? Porque a ministra Rosa Weber diz que foi golpe. Outros do governo dizem que foi golpe. Mas o ministro do atual governo diz que não foi golpe. Quem vai ser punido pra dizer se foi golpe, se não foi golpe? Porque entre o espectro da discussão que você disse, o TSE quer discutir regras. Eu já leio isso mais como impor, porque o TSE não discute nada. Eles impõem, eles são um puxadinho do que é hoje a ditadura do atual Supremo Tribunal Federal. E, de novo, não adianta falar que nós estamos criticando a instituição Supremo Tribunal Federal. Importantíssima pra nossa república. Mas essa composição está, de fato, estragando o que a instituição representa pra nação. Depois eles dizem o que é fake news. Mas o que é fake news? Nós entendemos que em 2022, olhando pro passado, fake news é tudo aquilo que eles não gostam de ouvir, de discutir, de debater. Eu até apoio que o uso da inteligência artificial, ela tem que ter o disclaimer, né? Tem que avisar, sim, olha, isso aqui é inteligência artificial. Isso eu concordo. Agora, nesse balaio de fake news, nós sabemos muito bem que cabe absolutamente tudo, inclusive fatos verdadeiros. Silvio Navarro, muito boa noite. Essas audiências, então, que estão ocorrendo no TSE em Brasília, começaram hoje, vão até quinta-feira, estão sendo conduzidas pela ministra do STF, Carmen Lúcia. Um dos temas, dos grandes temas, é a questão do uso da tecnologia e da inteligência artificial nas campanhas, e nós bem sabemos que hoje, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, é um grande defensor da regulação dessa tecnologia para a campanha eleitoral. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula. Querida, querida Ana. Boa noite, Pioto. Mestre Augusto Nunes, Boa noite para quem nos acompanha. Olha, estamos em 2024, o ano está começando, é um ano de eleição, ano par, ano de eleição no Brasil. Vamos eleger prefeitos e vereadores. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral poderia iniciar esse semestre fazendo uma autocrítica. Poderia começar o ano relembrando tudo o que fez na eleição majoritária do ano passado, eleito presidente da República, governadores, deputados, federais, estaduais, senadores, fazer uma grande autocrítica sobre o que esta corte administrativa considerou, por exemplo, fake news. Fake news só para um lado, só para um espectro da política brasileira, só foram punidos perfis identificados com o rosto de políticos, youtubers, jornalistas, artistas do campo da direita. Se fosse, então, alguém defendendo, na época da campanha, porque é permitido defender o voto no período eleitoral, não é mesmo? Defendendo, então, o voto em Jair Bolsonaro, provavelmente teve o perfil censurado. E por que no outro campo, no campo da esquerda, os lulistas não foram perseguidos, não foram punidos, não foram tratados com o mesmo rigor? basta iniciar o ano assim. Aliás, pelas mãos da ministra Carmen Lúcia, e nós aqui relembramos essa cena de outubro de 2022 muitas vezes. Foi quando esta corte superior eleitoral, algo que só acontece aqui no Brasil, não é mesmo? Ela disse, olha, parece censura, vamos falar a verdade, é censura, mas nós vamos praticar só dessa vez a censura cirúrgica contra uma produtora, e depois isso foi estendido para outros perfis. Poderia começar assim. Sobre inteligência artificial, concordo com a Ana, é preciso ter disclaimer, é preciso entender primeiro como vai funcionar a inteligência artificial dentro daquilo que o guarda-chuva de uma campanha eleitoral comporta. E por fim, em relação aos participantes, José Múcio Monteiro estava lá, ministro da Defesa, vamos lembrar que os militares foram afastados pelo atual presidente da corte eleitoral, Alexandre de Moraes, não quer mais a presença do exército falando sobre eleições. E a ministra da mulher, das mulheres também estava lá? Pois bem, ela poderia debater por que todas as eleições, tanto faz, eleições municipais ou eleição nacional. A tal cota de participação da mulher é sempre fraudada. Os partidos buscam laranjas porque não há mulheres que querem se candidatar a cargos eletivos. Isso é sempre um escândalo, mas um escândalo abafado, porque escândalo de verdade, hoje na corte, faz parte dos inquéritos sem fim. Adalberto Piotto, muito boa noite. O que a gente pode esperar dessa semana de audiências públicas para discutir regras eleitorais comandada pela ministra Carmen Lúcia? Paula, boa noite. Augusto, Ana Paula, Silvio, a todos vocês que nos acompanham. Eu gostaria que o Tribunal Superior Eleitoral só garantisse três questões constitucionais. Primeiro, o direito. Claro, o inequívoco, a liberdade de expressão. Não foi bem o que aconteceu na última eleição. Agora, uma proibição. A proibição da censura prévia, também, uma garantia constitucional. Não foi bem isso que aconteceu. O Silvio acabou de narrar o caso, inclusive, envolvendo a ministra Carmen Lúcia. Censura prévia até segunda, depois, tudo bem. Quer dizer, não. A Constituição não faz esse tipo de concessão temporal. Aliás, uma Constituição não é temporal. Uma vez homologada, uma vez aprovada, uma vez determinada, uma vez escrita, aprovada, sancionada, acabou. É a Constituição. A outra coisa é a vedação ao anonimato. Tudo isso são garantias constitucionais. Tudo, tudo, tudo. Os três pontos. Mas vamos lá. A transparência, no caso do uso de inteligência artificial, tudo bem, é uma inovação. Hoje, se tem inteligência artificial, transparência é legítimo. Ainda mais para um debate político. Mas vamos lá. Haverá permissão clara, baseada na liberdade de expressão, de expor fotos e fatos históricos envolvendo políticos? Porque não foi bem isso que aconteceu. Quantas vezes o TSE proibiu que se expusesse as amizades do presidente Lula com ditadores latino-americanos? Caso de Ortega, caso de Fidel Castro. Esse tipo de coisa, essas garantias que nos pareciam completamente pacificadas, compreendidas, entendidas pela população, pelos candidatos, e que, obviamente, era um motivo de uso de campanha, tudo isso era garantido. Mas não só garantido, porque parece que a garantia não basta. O entendimento também era pacificado. O TSE fez uma revolução no entendimento da Constituição e não foi positivo. O TSE que deveria pacificar, dar segurança ao processo, gerou uma série de inseguranças, sobretudo quando um lado dizia determinada coisa porque o outro continua com o entendimento pacificado. Quer dizer, vale para uma ou não vale para a outra? Não, isso não é justo. Isso não é constitucional. Daí, com relação às inovações da eleição, são coisas novas, podem ser discutidas. Tudo bem, eu compreendo, mas eu só quero me ater a essas garantias constitucionais. Eu preciso que o TSE garanta, essas condições que estão previstas na Constituição. Vou repetir. Liberdade de expressão. Aliás, artigo 5º, cláusula Petri. Vedação ao anonimato e proibição de censura prévia. Que o próprio TSE deu um exemplo muito ruim em relação a isso. A partir daí, transparência com uso de inteligência artificial e, claro, a permissão para expor fatos e fotos de políticos do passado durante um processo eleitoral é o mínimo que se pode esperar. Então, eu confesso que eu tenho muito temor de quais serão as decisões do TSE. E eu estou usando o próprio TSE para gerar esse temor em mim, para justificar esse temor. Eu espero que volte as trilhas da constitucionalidade e da pacificação do que já era pacificado. Só isso. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Isso pode ser mais uma cortina de fumaça, mais alguma coisa para desviar o foco, para tentar dar o bote certo. Tentar não, né? Eles não dão o bote errado. Sempre dão o bote certo. Vamos ver em que será usado esse tal negócio que eles estão fazendo aí para a tal da fake news. eu acredito que tem algo por trás disso. Não é por nada. Já tem um plano ali atrás, só esperando para dar o bote e tirar alguns candidatos da direita. E se tiver um da esquerda que encaixe no mesmo quesito, eles vão falar não, mas esse aqui é assim, assado. Não é bem assim, não é tão desse jeito como vocês estão falando. E coisa e tal e tal e coisa, né, gente? Sempre vai haver uma desculpa para livrar. Igual estão livrando o Danoninho aí da rachadinha, né? Acusou o Bolsonaro tanto da rachadinha, gente, olha a vergonha, né? Acusou tantos filhos, Bolsonaro e tal. falou que ia provar isso, provar aquilo. Aí o cara, né? Aí o cara pego na tal da rachadinha que ele sempre, que ele tanto criticou ao longo das campanhas eleitorais. É o áudio dele que está vazado, né? Não é eu que estou afirmando nada, tem o áudio dele falando com o pessoal dele lá e é para o pessoal colocar a ferpa aí no bolso dele de novo. É coisa que só acontece no Brasil, né? Está aí de boa. O ave na nave não acontece nada, tranquilo. Está tranquilo, fazer igual aquela música, né? Está tranquilo, está favorável, está tranquilo, está favorável. Esse MC aí dos anos... Quando que é mesmo? Ah, não sei. Sei que é um MC dos anos atrás aí, bem atrás mesmo.